E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Persona Não Grata. Lançado pela Dijon Jogos e o designer é nada mais nada menos do que quem? Sérgio Halaban. Cada partida vai levar uns 20 minutos e vai de 1 a 4 jogadores. Está categorizado como jogo expert e as mecânicas são. Só colecionar conjuntos também, mas poderíamos colocar aqui ação simultânea. Qual é a pegada do Persona Não Grata? Os jogadores são hackers que tem como objetivo entrar ali dentro das corporações. Eu não sei se é o servidor, se é o site, o que é. Invadir as corporações e pegar os dados, pegar essas informações pra pontuar melhor no final do jogo. Então você vai estar ali jogando com os outros jogadores, fazendo as suas ações simultâneas ali escondidinho pra saber o que você vai fazer com as informações que você tem pra conseguir invadir e pegar os pontos. Mas antes de falar sobre o jogo, né, mostrar o jogo pra vocês, falar das regras e dos componentes, eu quero te falar o seguinte aqui. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. É só você ir na descrição do vídeo. Tem um link pro LivePix. Você vai chegar lá, vai escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, você manda uma mensagem pra mim com seus contatos pra te colocar no grupo exclusivo do WhatsApp pra quem é apoiador. E você também vai participar dos sorteios mensais que rola pra quem fortalece o canal. Então cogite a ajudar o Aftermath. Vai na descrição do vídeo, pega lá o link. Tamo junto. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada que tem um catálogo absurdo e que também tem um bazar de jogos usados. Você pode ver lá que vai ter um precinho bacana daquele jogo que você tá procurando há um maior tempão e pegar uma cópia usada pode sair bem mais barato. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E lembrando que agora tem adesivo pra tacar naquele meeple feio e ele ficar bonitinho nas fotos que você tirar. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Joginho da Confiança, partiu, bloco 2. Cada jogador vai começar com 6 cartas. Essas cartas vão ficar na sua mão, os outros jogadores não vão ver, beleza? Então já vou virar aqui, mas você sabe que no seu jogo aí, isso fica escondido. Essas cartas, elas possuem nome e um número aqui. E aqui embaixo, ativado, que eu vou explicar depois pra que serve isso. Então vai ficar na sua mão. Você vai escolher uma carta dessas e uma das cartas de ação. Também segredo, tá? Isso aqui, ó, a parte de trás, ninguém vê qual é. Isso vai estar na sua mão também. Você vai escolher uma ação dessa junto com uma carta dessa pra você baixar na mesa. O seu objetivo é você ter a maior combinação de cada facção, que são essas cores que tem aqui, pra roubar, né, os dados que estão aqui em cima disponíveis no jogo, beleza? Você vai estar jogando com outros jogadores, vai estar brigando por essas informações. Então, como é que são as ações? Primeiro, tem que entender que é um jogo de ação simultânea. Todos os jogadores farão isso ao mesmo tempo. Então você vai escolher uma das cartas daqui a encriptar, que você vai pegar uma das cartas da sua mão e vai deixar virada pra baixo, no tabuleiro, né, na mesa, pra ninguém saber qual foi a carta que você escolheu. As duas cartas de baixar, é pra você baixar a carta na mesa e utilizar ela no final da rodada, né, as cartas de enviar pra direita e enviar pra esquerda. Que é você pegar uma carta da sua mão e passar ou pro jogador da direita ou pro jogador da esquerda, beleza? Então vamos fazer aqui uma simulação. Eu vou escolher aqui essa carta de presidente, que é a carta mais boladona, e vou colocar junto com ela a ação de inscriptar. No jogo, isso aqui vai estar na minha mão, eu vou chegar e baixar isso aqui de cabeça pra baixo. Quando todo mundo escolher essa dupla de cartas, a carta de ação e a carta aqui, né, das profissões, eu não sei qual é o nome técnico disso aqui, mas as cartas aqui de ensino, vai todo mundo virar junto. Virou, eu não mostro pra ninguém porque minha ação é de encriptar. Eu só viro aqui, ó, e falo, ó, a minha ação é encriptar e a minha carta fica escondidinha aqui. Eu só vou revelar no final de tudo. Tranquilo? Aí eu pego essas cartas que estavam na minha mão e passo pro jogador que tiver a minha esquerda. De acordo aqui, ó, com a carta do seu personagem, tem a setinha ali dizendo qual é a rodada que tá e pra onde que joga. Você vai pegar essas cinco cartas que sobraram e passar pro outro jogador. Ele vai chegar e vai escolher. E você vai receber, vou pegar aqui cinco cartas aqui do topo, mas você vai receber cinco cartas de um outro jogador que vai vir pra sua mão. Aí você vai ter aqui as suas cartas novas e você vai escolher de novo uma delas e uma das ações. Se você escolher baixar, ó, eu vou pegar aqui esse gerente, eu posso lembrar aqui que eu tô pegando um presidente e eu já tenho seis no roxo. Então eu não vou pegar um roxo não porque eu já tô com o número alto. Vou pegar um verde. Vou pegar a ação de baixar. Vou deixar isso aqui escondidinho. Todos os jogadores escolheram, eu viro, a minha ação foi baixar, separo ela aqui e deixo minha carta de gerente aqui. Pego todas essas cartas, passo pro outro jogador e recebo a mão do outro jogador que vai vir ali pra mim. Chegou aqui, ó, a outra mão do outro jogador e eu preciso escolher o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse enviar à direita e vou pegar esse dois porque se a mão veio daqui da direita, né, se a mão veio desse lado pra cá, ele não queria essa carta, né? Então eu vou botar aqui enviar pra jogar pra esse cidadão. Beleza? Isso aqui fica. Baixadinho aqui, guardadinho. Todo mundo escolheu, eu revelo. Beleza, eu vi pra direita, eu pego essa carta e mando pro jogador da minha direita e perco minha açãozinha. Essas cartas vão pro outro jogador ali e segue o baile. Então chegou o final da rodada. Aqui estão a carta que eu scriptei, as cartas que eu baixei e as cartas que eu recebi dos outros jogadores. Beleza? Que a gente vai chegar aqui e fazer a coisa funcionar. Tá? Como é que vai acontecer? Você vai chegar em facção por facção e comparar. Então, ó, aqui a facção amarela. Você vai ver os jogadores que tiverem carta de facção amarela e ver quem tem a maior soma. Eu não tô brincando na amarela, então eu fico de fora, os outros jogadores vão brincar lá. Mas, por exemplo, na azul eu tô brincando. Eu tenho quatro na azul. Se eu for o maior número da azul, eu pego a carta do topo, que vale quatro pontos. Essa carta eu pego e protejo ela aqui pra mim. Beleza? E quem fica em segundo pega a carta da chave. A carta da chave, ela ajuda no desempate e vale um ponto de vitória no final. Essa carta que eu peguei aqui, ela vale quatro pontos no final. Feita essa separação de quem ganhou, o jogador que venceu, ele vai escolher uma carta de qualquer jogador que seja da facção que ele ganhou. Então vamos supor que quatro jogadores disputaram a cor azul. Ele pode escolher uma carta azul de qualquer jogador pra colocar aqui embaixo e pontuar. Então ele pode pegar essa carta três aqui que era de outro jogador e colocar aqui embaixo. Beleza? E o segundo jogador pode chegar e pegar uma carta de qualquer outro jogador de azul, inclusive a sua aqui. Eu ganhei, ele pode chegar a pegar essa e colocar embaixo do personagem dele lá pra poder pontuar no final do jogo. Aqui no presidente, vamos supor que eu ganhei também. Pego o quatro e jogo pra cá. Só que aí vai ter um problema, né? Porque eu tenho uma carta só de seis, boladona. Se qualquer outra pessoa disputou comigo, ela pode chegar aqui e pegar essa carta e levar pra lá e pontuar. E eu perco ela. Aqui no dois, eu perdi. não ganhei aqui no quatro. Fiquei em segundo. Eu pego a chave. Se rolar um empate no marrom. Se rolar um empate no marrom na próxima rodada, eu defino um empate porque eu tô com a chave. E qual mais interessante de tudo? Quando acabar a comparação de todas as facções, você mantém na mesa as suas cartas que sobraram. Aí você vai flipar aqui, porque agora você vai girar no outro sentido as cartas, vai comprar seis cartas e vai repetir isso aí até passar as três semanas. Quando acabar as três semanas, vai estar o espaço zerado, porque a última carta da terceira semana é um valor zero e carta ativada. Então o cara ganhou isso aqui, não vale nada, mas esse ativado é importante porque isso aqui vai entrar pra cá. Como é que funciona esse esquema? Você vai pegar todas as suas cartas e vai começar a pontuação. A dica que eu dou é você separar tudo pelas cores que você tem. Então, por exemplo, eu vou separar aqui as cores azuis que eu tenho. Só que só pontua se eu gastar uma carta de ativado. Então aquela carta de quatro que eu peguei, ela não vai valer nada, porque eu vou descartar ela pra ser ativada e vou ganhar só esse ponto aqui, que é o três. Então por isso que você tem que ficar ligado nas cartas de ativação. Por exemplo, esses dois aqui valeria muito a pena. Vamos supor que eu tivesse um dois azul aqui. Beleza? Eu descartaria esse dois azul pra ativar e pontuaria sete pontos. Então no final você precisa ter cartas com esse título de ativado pra liberar a pontuação naquela facção. Quem tiver mais pontuação vence no final. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Persona Não Grata pela primeira vez? Se você prestou atenção no bloco dois e já percebeu que não é só colocar as maiores cartas. Você tem que ter as cartas de ativação senão você não vai pontuar no final do jogo. Então deixa de ser olho grande proteja suas cartas altas mas fica ligado sempre nas cartas de ativação ali pra você poder pontuar. Não adianta nada chegar no final do jogo com um monte de cartas de uma corporação e não conseguir ativar a pontuação. Então fica ligado nisso e também nas cartas pequenas porque é muito melhor descartar uma carta de valor baixo do que uma carta de valor alto. Então fica ligado nisso aí. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8.2 Mais um 8.2 pro Sérgio Halaban. Eu gostei muito do Persona Não Grata. Quando eu vi a caixa quando eu comecei a ver o anúncio dele eu comecei a achar que vai ser mais um jogo ali de dedução de traidor e tal, não sei o que. Não sei se vai me agradar muito porque eu gostei muito do Isso É Meu último lançamento do Halaban que tem a mecânica de você fazer o spot de leilão de leilão ali pra você lê-loar que é uma coisa que eu curto bastante. E beleza deixei pra lá. Depois eu fui sabendo mais sobre o jogo que era set collection colecionar conjuntos e ação simultânea. Isso começou a me chamar a atenção. O Diego mandou pra gente tava lacradinho a gente não chegou a hora de jogar eu abri pra mostrar pra galera ele quando fala gente é porque mandou pras meninas do Rainbow Nipple também e a gente meio que não conseguiu jogar mas no final de semana mágico que rolou aqui no Rio de Janeiro a gente se encontrou no sábado botou na mesa e cara ganhou meu coração. Por quê? Porque é um jogo de ação simultânea que você escolhe qual a ação que você vai botar escondida junto com uma carta e revela todo mundo junto. Isso é muito maneiro não tem como você ficar ali toda hora ligado no que cada jogador fez. Mas pro final da rodada você até consegue porque você já sabe as cartas que estão sobrando de cada um mas nesse caso no início a chapa esquenta e você também não sabe qual é a carta de poder que a pessoa eu esqueci o nome desse qual é o termo dessa carta porque eu tô falando errado desde o bloco 2 ali deixa eu ver o nomezinho que tem essa carta cartas de corporação você vai definir ali as cartas de corporação você vai colocar junto com a sua ação eu achei isso muito maneiro achei muito bacana isso de você montar a mesa me sentir ali me preparando pra invadir e poder pegar os dados e poder vencer a partida tá e gosto muito como o jogo vai se equilibrando isso é fundamental porque se você tiver a sorte de virar as maiores cartas na sua mão você começar a montar a mesa dificilmente alguém vai dar um revés em você mas o esquema de pega uma carta de um pega uma carta de outro que pode ser uma carta daquela corporação de qualquer um na mesa então se aquele cara boladão que tá com a carta 6 mas não ganhou nada nessa rodada daquela corporação tu pode ir lá e tirar aquela carta 6 pra não deixar o maluco ficar farmando ali e ficar muito forte eu achei muito bacana essa mecânica que vai deixando o jogo igual durante as 3 rodadas que vai acontecer e vou ser bem sincero pra vocês o lance do draft dá uma camada a mais porque você vem com aquela mão inicial que tu vai achar sensacional mão de número alto só que você vai pegar só um e passar pro lado e aquelas cartas baixas que vierem você pode enviar pros outros jogadores também então tem essa gestão bem interessante bem bacana bem gostosa de jogar e é um jogo como eu falei 40 minutinhos se não me engano a nossa partida não levou nem isso e foi bem dinâmico foi bem rápido funcionou bastante na mesa a gente jogou em 4 pessoas ali rapidinho eu vou botar os resultados no Instagram do Aftermath durante essa semana pra que o pessoal poder conferir o resultado conferir o tempo de jogo mas enfim gostei muito do Fernando Grata me surpreendeu bastante eu não esperava que eu fosse gostar tanto eu sabia que ia gostar o Sérgio Halaban dificilmente faz alguma coisa que seja ruim então eu já tava ali na queda de pô vai ser magueira e tal mas me surpreendeu bastante eu achei bem bacana como o jogo se equilibra como o jogo se desenvolve a arte do jogo tá bem maneira o manual tem umas historinhas que o Diego colocou pra galera poder lendo entrando no mundinho e tal ali que você começa como se fosse da corporação depois você descobre que você é um hacker que quer roubar as informações então eu achei isso bem legal bem gostoso de jogar tá de parabéns ponto negativo do jogo eu tipo assim um ponto negativo talvez você tenha o draft rodando pra um lado ou a menos e tal você rola duas vezes pra um lado indo pro outro lado se fosse o quatro turnos você rolaria igual pros dois lados e tal mas eu não vejo nenhum ponto negativo do jogo que estrague a experiência e a qualidade do produto a caixa é na moral a qualidade das cartas tá bem bacana eu fiz um unboxing dele a gramatura da carta tá bem irada a arte é bem legal então um ponto negativo direto que influencia no jogo eu não tenho nenhum talvez se fosse mais uma rodada pra você poder rodar duas vezes pra um lado rodar duas vezes pro outro pra ficar mais distribuído mais igual ali mas eu não vejo isso como um problema de rodar três não sacou? então assim um primeiro momento direto um ponto negativo pro jogo eu não teria o jogo me surpreendeu bastante gostei legal ótimo produto criado pela Dijon e agora é você arrumar uma cópia e jogar torcendo pra Dijon vir pro Rio de Janeiro pra fazer o lançamento do jogo também porque estão rodando aí vários lugares do Brasil mostrando o jogo espero que a gente consiga fazer algo aqui no Rio pra galera poder conhecer o jogo porque o jogo tá bem maneiro tá bem gostosinho de jogar bem rapaziada a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo lembrando que na descrição do vídeo tem os links pra você poder acessar o personal não grata eu não sei se quando esse vídeo for ao ar já tem link de venda dele mas fica ligado na descrição do vídeo que tem o nosso link da Amazon e da Alquimista dos Jogos que é o nosso parceiro comercial pra você poder comprar os seus jogos com tranquilidade beleza? dê uma chance joguem todo mundo vê caixa desse tamaninho vê jogos de carta já gera aquele preconceito no que ele jogar mas você vai se surpreender o jogo é sensacional beijão forte abraço tamo junto até mais tchau